A gente vai repercutir mais acidentes, né? Porque um motorista, ele perdeu a vida em um acidente na MGC 120. É a rodovia que liga a cidade de Água Boa a Santa Maria do Soaçuí. E aí, gente, como que temos falado de acidente nessa região, meu pai? Trata-se de uma batida entre um carro que realiza entregas, né? E uma carreta de transporte de combustível misericórdia, né, Miguel? Por pouco esse trem pra pegar fogo ali, né, Miguel? É verdade, Nico. Foi uma batida frontal que resultou na morte de um homem. Até o momento, a identidade e a idade não foram divulgados. Pois bem, este acidente, como já foi adiantado, foi na MGC 120. E com o impacto da batida, o motor, né, o motor da Fiorino se soltou. Com isso também, o motorista foi lançado para fora do veículo e morreu no local. A gente vê aí nas imagens que pedaços dos veículos envolvidos ficaram espalhados pela rodovia. O veículo também que transportava os produtos, os produtos químicos, né? No caso, os combustíveis, caiu à margem da rodovia. Com isso, todos os procedimentos foram tomados pela Polícia Militar Rodoviária. O trânsito funcionou em meia pista por várias horas, né? As equipes, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e demais equipes compareceram ao local, fizeram todos os trabalhos e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Pois bem, agora as autoridades trabalham para investigar quais foram as consequências que provocaram esta batida, né? O local foi resguardado também porque, como envolve produtos de combustão, poderia aí também haver uma explosão. Mas as informações que a gente tem acerca deste acidente são essas, né? E uma outra informação também, Nico, é que a pessoa que morreu neste acidente seria natural da cidade de Água Boa. Mas até o momento, a gente não tem a identidade da vítima. A gente aguarda aí outros detalhes deste acidente. Nico. Obrigado, Miguel. Qualquer novidade aí, né? Qualquer atualização, você pode chamar a gente aqui no Balan Geral, né? Não sendo possível atualizar aqui, pode preparar o material que o Saulo Bernardo vai te agradecer, porque logo mais 6,55 tem o MG Record e ele, com certeza, vai repercutir o desdobramento deste acidente aí, caso tenha acontecido algo, né? É porque este carro, eu que estou falando, podia explodir isso aí, ó. Pegar fogo ou derramar combustível no lençol freático, né? Que é um problema sério também do ponto de vista ambiental, né? É o problema que um acidente gera, né, gente? Morte, problema ambiental, risco para quem está do lado, o trânsito fica em colapso. Nós precisamos ter muito cuidado nas nossas rodovias aqui, seja qual veículo que você conduz. A Nico, eu sou motorista profissional, tenho carteira E, D, pois é. Mas tem que ter prudência. Mas eu passo aqui todo dia, tem que ter prudência. Obrigado, viu, Miguel?